Fala galerinha, aqui é o Luiz Alan trazendo o Maha Gameplay no canal Universal Alternativo. Vamos começar. Aqui é a corrida iniciante, agora é a primeira vez que eu jogo este jogo. Vamos começar. Vou colocar o modo zumbi. Se você é a primeira vez que está vendo a sua primeira vez no canal Universal Alternativo, se inscrevam. Vai deixando logo o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. É um jogo fácil. Deixe sugestões nos comentários. O que você achou do jogo da Gameplay. Este jogo aqui é chamado Atacos Terroristas. Ele vai estar na descrição aí embaixo do vídeo. Cachorro Latino, meu Deus do céu. Aqui no jogo tem um cachorro latino. Não tem nenhum Gishin Rei ali. Escapou. Passamos galera. De novo. E lá vamos nós. Escapou. Morre. Morre. Morre, morre. Morre. Agora vai para onde. Tem outra. Não vai esquecer de deixar o like Recomende o canal para outro amigo seu Para curtir Se inscreva no canal Vamos continuar porque ele está aparecendo um profagando Olha um monte aí galera Quanto de morrer Morrer porque não faz sentido Eles estão zumbis e para matar Como mata o zumbi E já estão mostrando Está demorando a carregar Som muito ruim E aí E aí E aí E aí Vou mudar aqui de fase Que eu vou colocar outro modo Se você gostou da gameplay Deixa o like Se inscreva no canal Não tem só gameplay desse tipo de jogo não Tem mais Tem mais tipo Que isso aqui não é para Eu estou gastando bola Eu acho que era para atirar ali Foi uma game page do universo alternativo Até a próxima galera E vai ficando por aqui galera Essa foi uma game page do universo alternativo Até a próxima Falou E aí E aí Tchau.